A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! Aplausos 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 Itt és a altri Aplausos Eu vou lá passar por um chão. É. Eu não sei que você está aqui. Não entendi. Não. Não. Vai ser ririgido. Você pode deixar de ver ela? Você pode deixar de ver ela. Não, não sei. Vem, eu vou deixar de ver ela. Não. 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 Obrigado. 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 Boa noite. 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 Obrigado. 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 Obrigado.